29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Toca o negócio aí. Bora rapaziada, ensinhar mais um vídeo para o canal aí. Aqui é um pedaço. Seu gonate? Seu 16. Olha aí para o amigo, não caminhãozeiro. Bora aí, Sarme de Patos, agora a pouco aí, em busca do Montes Claros, Timóteo Acessórios, vai fazer um eventozinho para nós lá na loja dele, a Truck Shop, onde quer um ponto de apoio de GFM, o Rota 262, o Galera do Vapor, o GRL, o Tio Tio Horn, vai fazer um eventozinho para nós lá, nós está indo lá comparecer, né? A gente tem preguiça, falou que tem cerveja com o Noemeno, hein? Isso aí, galera, eu vou estar filmando pra vocês aí o evento, vai ter uma galerinha massa lá, uns digital influencers, que nós vamos estar comparecendo, entendeu? O senhor, todo enjambrado. De novo. Mais uma vez, nós vamos capotar uns cinco lá, né? De lei. Olha lá, rapaziada, então quem está chegando agora não é inscrito no canal, se inscreva agora, curte, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário o que você achou do vídeo aí. O Bamban já está na lista, vê se eu preguiça. Mais uma vez, não, porque da última ele virou o carro, falou que ia me deitar, quando é ver, nós viu, ele está deitado no chão, de perna para arriba. Olha, rapaziada, vocês vão dar sequência do vídeo aí, tamo junto, timba, tchau. Mais uma vez, meu amigo, agarrado no bode, olha a cara, não. Olha a cara, velho, desgrava, velho. Mais um ano, mais um ano, só que a cama no meio não é separada. Tu é, velho. Dessa vez agora eu dormi qualificado, outra vez o Bamban me deixou dormir, pai, não, velho. Aqui é a cama, o Bamban, o Bamban é bom. Tem cama aqui atrás, meu filho, faz cama. Deixa eu te mostrar a cama, você quer ver? Então eu tenho que comprar um carro desse para mim, velho, que eu tenho que comprar uma cama. É cama mesmo, aqui, olha. Aí você vai colocar o colchão do lado de lá, também vira e fica atravessado direto. Você ia só dormir, pensa aí, olha. Tu é doido. Olha aí, galera, mostrando para vocês o pessoal aí, olha, que cai com nós aí, olha. Chama. Vai vendo moída aí, olha. Jorninho salsicha, o homem desengonçado aí, olha, veio no carrão dele aí também. Galera do rapor, da feira de Santana. Tirado aí. Mais uma vez, empenado. Zero, rapaz. Agora aqui vem para dormir, olha. O homem do papel. Certo. Tem o que fazer. Timóteo Dojo. Estamos juntos, é nós. Chuck Norris aí das cartilhas dos caminhões. Aqui é modelo. Doutor Portela, o homem da Evoque. Amor. Dono da Land Rover, Evoque. Olha o Chuck Norris aí, velho. Galerinha da Globo aí, Chuck Norris, VH. Menin do Imbu. Eu sou da Record. E moça, como é que é o seu nome, moça? Larissa. Larissa também tem um canal aí, olha. É. Como é que é o nome do seu canal, Larissa? Está Lariolanda. Hã? Lariolanda. Lariolanda, menino do Imbu. Sempre vim no Imbu. Hã? Manda o resto pro povo aí. Qualquer vez. É, qualquer um, manda um pra ele. Um dia me perguntaram porque eu trato tão bem. Aquelas pessoas que são falsas e não gostam da minha pessoa. Hã? A resposta foi simples e indireta. O mal nunca vai dar nenhum. É isso aí, meu truque. Tamo junto aí, é nós. Olha o Chuck Norris aí, olha. O homem do Todd, prazerão aí, meu velho. Isso aqui, feioso aqui, vocês já viram? Chuck Norris aí, a galera do Portela do Curitiba. Como é que é o seu nome mesmo, Chuck Norris? Bolinha. Bolinha. O homem do Todd, aí, olha. Satisfação, hein, meu velho. Chuck Norris aí, dono do cachorro. Cachorro tá endordado, né? Não filmou, olha. Mulher de salsicha aí, olha. Mocinha bonita de salsicha. Tem cosquinha, velho. Tem cosquinha? Essa feiosa aqui. Minha segunda mãe, ela fica dando comigo todo dia. Moça do Timóteo. É a moça da Globo, da seguradora aí, ó. Sara. E a doutora Brava. Vamos embora tirar uma fotona ali, ver qual vai ser. É. É ou não é? Fih, é, macho. Hã? É. Olha o que você tá fazendo aí. Olha aí, ó. Viu? É. Olha aí. Olha a pose do neguinho. Dorme, dorme. Dormi de novo. Não, nada mudou, não. Todo ano eu durmo. Caramba, vamos dormir aí com a tarretinha dela aí, ó. A sondeira, veio que trouxe a tarretinha pra trazer a sondeira aí. Só filé. Olha lá o Rony Cargas lá, ó. Tá tirando bordinho, Rony, de novo? Hã? Apanhando, né, meu velho? Normal, né? Homem das cargas aí do GRL aí, ó. Rony Cargas. Vamos lá, Lô. Vamos tirar aquela fotona aqui, né? Não sei se vai caber nós tudo, não, porque as barrigas de nós estamos meio grandes, não. Eles deram a cacharrilha lá pra mexer, pra jogar a rombola. Perdeu uma feira, tá bom. Bora aí se jogar a fotona aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí eu resolvi Estar fazendo esse procedimento Que é um preenchimento aí nas olheiras Pra tirar um pouco do excesso que eu tava fundo aqui E tava todo inchado, ainda tá ainda Preto, tá vendo? E tinha inchado bastante o nariz também Aí eu tinha dado uma sumidinha Mas galerinha Vou finalizar o vídeo do canal Que já tem até muitos dias que eu tinha gravado Agradecer aí o Timote Acessórios mais uma vez Meus amigos aí que sempre compareciam lá na festa dele Todo ano, afinal, o Timote fazendo um eventozinho pra nós E foi top Conheci muitas pessoas que até conhecia Só através de De WhatsApp e tinha uma grande amizade Então eu vou agradecer aí os que eu lembrar de nome agora Timote Acessórios, Mike Pinturas Ron GRL Salsicha Portela O Síndromezinho Deixa eu ver quem mais Igi Passado na minha cabeça, o Tito Galera do Poço de Anjos aí E a todo mundo aí Galera de Montes Claros Que eu não vou lembrar agora Todo mundo Que no dia nós tá agarrado na cachaça Isso aí, não sei se eu falei O Portela também O amigo do Portela Que trabalha com o Portela A Sara da Globo O esposo dela Isso aí então, galera Tamo junto aí Que o ano que vem a gente possa repetir Essa data aí Agradecer todo mundo Que tem visto o teu vídeo até o final Lembrando aí, galerinha Que a ação do nosso caminhãozinho Tá quase finalizando Que o sorteio já é dia 15 do 1 Vai ser vendido só até dia 12 do 1 Mais ou menos Aqui na porta da loja GFM Pra quem não comprou seus produtos E agora de Réveillon Pra dar presente de alguém O Natal Ainda dá tempo ainda Falou, galera? Tamo junto aí Papai de Céu Que eu possa abençoar cada um de vocês E é nóis E eu vou tá iniciando outro vídeo agora Que a gente vai tá indo Em um encontro de caminhão Ali no Carmo Paranaíba E eu vou tá indo sem o patinete Porque eu tenho outro evento Hoje na minha casa Na atual dos amigos E se eu fosse de patinete Não ia dar tempo É o Renatinho aí, ó E aí? E aí? Irmão Pronto? Pronto aí Pra tentar suicidar? Meu nome é pronto, cara Nasci pronto, cara Então vamos, então Falou, galera Até o próximo vídeo Tamo junto Toca o negócio aí If I stay with you Don't you say I won't I don't care at all If I'm losing I'll go away